salve salve pessoal tá começando aqui mais um vídeo para o canal Hot Wheels e Toys Collection seu canal de minis, brinquedos em geral e games pessoal o seguinte vídeo de hoje já viram aí pela capa e pela thumb, vamos trazer uma mini bem diferenciada hoje estou aqui com meu caçulo aqui, a gente estava aqui admirando essa mini aqui e aí resolvi já fazer um vídeo dela e o que você achou? muito bonito, muito top né? eu não parava de ver ela pessoal essa mini chamou muita atenção nossa porque eu nunca tinha visto um tanque Hot Wheels anteriormente tá? da Hot Wheels eu nunca tinha visto tá? eu fiquei assim nas coisas impressionado com a riqueza de detalhes com essa mini é diferente aquele motorzinho ali significa o que? esse aqui? esse aqui? é aqui é a série, é Experim Motors Experim Motors, cada... cada Hot Wheels eles tem as séries deles, entendeu? vem aqui no canto aqui a série essa série, essa série tem 10, entendeu? então quer dizer que tem 10 carrinhos desse? é dessa série tá? não iguais né? eu não sei como que é essa série, esse aqui é o primeiro tá vendo? 1 barra 10 quer dizer que é 1 de 10, são 10 carrinhos esse aqui é o primeiro da série tá? então aqui ó 2021 olha que bacana ó e esse aqui ele ainda tem um movimento ainda ó tem? tá dizendo aqui então, sem mais delongas vamos... vamos abrir essa mini aqui e vamos conhecê-la de perto pessoal então pessoal, já estamos com a mini em mãos vamos dar um foco bacana aqui deixa eu só melhorar um pouco mais essa luz, tá ótimo assim então pessoal, olha a riqueza de detalhes dessa mini essa parte aqui, acho que é da esteira, né? que fala? é esteira mesmo aqui fica só de... só de... de amostra aqui, né? que quando ele anda, as correntes vão se mexendo, isso... então tem aqui... porque as correntes que fazem ele andar isso... então aí aqui para ele andar, então fizeram as duas rodinhas, né? aqui ela tem esse... tem esse anel aqui azulado achei muito bacana, achei muito bonito esse anel azulado tá vendo? tem um anel azulado aqui, ó... nas rodas então aqui, aí tem as inscritas... tem aqui o... número 21 tem um detalhezinho da Hot Wheels aqui, escrito Tank Nature aqui, ou Tank Nator, né? vamos partir para frente aqui, olha que beleza pessoal tem até um buraco aí em cima, né? é... será que tem algum bonequinho que deve encaixar alguma coisa? acho que... não... não, então não então aqui, ó pessoal, olha a riqueza de detalhes dessa mini, que bacana parece um motor aí, né? parece um motor, então essa parte aqui, ó... ela é flexível ela se move muito bacana, agora o carro se vê que mexe o outro lado aqui é bem idêntico ao outro lado, tá? não tem diferença, o mesmo adesivo, a mesma flotagem aqui, o mesmo adesivo, essa é a parte de trás, né? será que é o que? o escapamento, né? parece um escapamento dois escapamento, dois escapamentos, dois escapamentos... aí aqui, é... essa parte aqui, pessoal dá para colocar o dedo aqui, ó... aqui tem um boneco aqui, ó... é por isso que eu estou falando eu não sei se pode ser... pode ser que... será que tem algum bonequinho desse aqui que possa encaixar aqui? não dá para saber, né? o mais velho chegou aqui agora, o que você achou dessa mini? bem bonito... achei... nós estamos achando aqui bem rica em detalhe... é uma mini bem diferenciada, eu particularmente eu nunca tinha visto uma mini Hot Wheels... chegou na hora certa, hein? uma mini Hot Wheels... de tanque... de tanque... tá? então aqui em baixo tem... tanque nato... tanque nato... ou tanque nato, né? tanque nato... então vamos fazer um giro aqui... 360 graus... tem... a gente está achando que pode... pode ser que tem algum bonequinho... é... e se alguém souber, pessoal, deixe nos comentários aí... se alguém souber... tá? vamos fazer um giro aí... 360 graus... como é de praxe... para mostrar essa... essa mini... cara... ela é muito bem detalhada... tem até uns mini farolzinhos... tem... tem... aqui tem até os detalhes da esteira... é... tem as rodas para os detalhes da esteira... foi isso que a gente estava falando aqui... beleza pessoal... então... esse vídeo aí só para mostrar em detalhes mesmo aí... essa mini... primeira mini minha... nossa aí de tanque... gente... é uma mini bem diferente mesmo... eu nunca tinha visto... é um farolzinho... chique... isso aqui parece ser... é... galões, né? não sei se é de gasolina... gira... 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 bem bacana... bem diferente... os negócios aí na frente... os faróis... então beleza pessoal... para esse vídeo não ficar muito longo... estamos terminando por aqui... se você gostou... isso aqui já está em 4 minutos... já vai lá... já deixa o like para a gente... pessoal... para o YouTube ajudar... recomendar aí... nossos vídeos aí... deixe seu like... já se inscreva no canal... caso não seja inscrito... tá? compartilhe com... compartilhe com... com amigos aí... com familiares... isso aí... compartilhe aí com amigos... e familiares também aí... para que outras pessoas... também conheçam o nosso trabalho... não é isso? é... e é isso daí pessoal... esse foi o vídeo de hoje... tá joia? nós vamos ficando por aqui... um grande abraço... pessoal... valeu... e... e... ui...